Oi gente, tudo bem com vocês? Que aí sou eu pra gravar mais um vídeo, começando mais um vídeo no canal. Se você não assistiu no canal, já se inscreva no canal e deixa o seu like também. E tô fazendo a introdução do vídeo porque eu não tinha feito. O vídeo de hoje é o vídeo de preparativos do aniversário da Eve. Tá muito legal, tem outros vídeos também que eu vou estar admirando pra vocês, tá? E é aí gente, então vamos começar a encher as lembrancinhas, tá? Vou colocar aqueles de docinhos aqui dentro. Só que gente, eu não vou conseguir finalizar as lembrancinhas hoje porque eu mandei imprimir essas imagens aqui, ó, no papel fotográfico pra colocar na lembrancinha, ó. Gente, eu baixei essa imagem da internet. Ó, e só coloquei o nome da Eve. Aí eu pedi pra imprimir no papel fotográfico, colorido, ó, pra ficar bem bonitinho. Só que ontem eu não consegui pegar porque ia demorar muito. Aí ficou de eu pegar amanhã. Então eu vou buscar lá amanhã. Aí amanhã eu finalizo as lembrancinhas. Mas eu já vou montar as caixinhas, tá? Vou desdobrar elas, né? E ir colocando os doces. É, deixa eu abrir aqui as... Os doces. E eu acho que eu vou colocar em cada lembrancinha dessa um... O pacotinho desse aqui de xime. Acho que eu vou colocar duas jujubas. Os pacotinhos de jujuba. Lembrando que os valores, tudo tem um outro vídeo que eu vou deixar na descrição do vídeo. E nos cards, tá? Pra quem tiver interesse de assistir, pra saber o valor. De quanto foi as coisinhas, tá bom? Gente, esse daqui eu lembro da época de escola. Sério, o pessoal vendia esse daqui, ó. Vou colocar um fim. Duas jujubas. Duas jujubas. Vou colocar... Quantas aí vêm? Doze unidades? Eu vou colocar... Será qual? Três? Dois desse, ó. Assim eu poderia colocar uma quitinha, né, gente? Aqui assim. Eu acho que eu vou fazer isso. Vai demorar um pouco, mas... Pra não ficar solta lá dentro da lembrancinha, né, ó. Aí eu vou colocar dois de cada. E... Uma passa aqui. Pronto. Só que, gente, eu acho que eu vou comprar amendoim também pra colocar aqui dentro. Sabe? Vou comprar amendoim também. E aí depois, você vai colocar aqui o adesivo. A imagem, olha como vai ficar fofinho. Agora eu vou fazer nos outros, tá? Esqueci de colocar rubins. Rubins. Eu vou colocar dois em cada. Aí se sobrar, depois eu coloco mais. Aqui vem vinte. Vinte dividido para... Dez. Que vai dar certinho, gente. Aqui, ó. Vem vinte bins, né? Então, eu vou colocar dois em cada. E são dez caixinhas dessas. Então, vai dar mesmo certinho. Na ponta. Dois bins. Dez. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto